O governador comunista do Maranhão, Flávio Dino, desistiu da compra de revistas Carta Capital para abastecer bibliotecas de escolas fechadas. Denunciamos o caso aqui. O governo estadual havia assinado um contrato de R$ 671,8 mil para comprar assinaturas da revista para bibliotecas de escolas públicas, mesmo sem previsão de retomada das aulas presenciais na rede estadual. A despesa foi autorizada em agosto, mas a Secretaria Estadual de Educação voltou atrás diante da falta de justificativas para o gasto no momento em que a pandemia mantém alunos e professores fora das unidades de ensino. E a gente vê que a população do Maranhão lutou ali para se sentir livre do jugo da família Sarney e quando pensava que ia melhorar, aí vem o Flávio Dino fazer esse tipo de gasto, né? Isto é de uma megalomania, assim, acima dos interesses até das pessoas, porque esse dinheiro, ele foi colocado lá, gastado com essas revistas e ganhou capa da revista, né? Isto é, sim, uma irresponsabilidade fiscal. O Flávio Dino é um desses satélites aí, dessa mentira, né? Dessa ideia de que são comunistas ou socialistas ou progressistas que estão defendendo os mais fracos. Eles são os parasitas, né? Eles são os parasitas da política e da imprensa também. Então, é curioso ele vir agora colocar a culpa no lockdown, né? Ele também é, eu volto a dizer aqui, façam a comparação, vejam a Argentina, lockdown e autoritarismo, lockdown e populismo. Estão sempre juntinhos, porque eu não sei. Então, agora ele bota a culpa no lockdown para, evidentemente, dar um passo atrás de uma coisa que pegou muito mal e que seria, na cabeça dele, uma história linda, né? Exatamente um veículo viciado, que ele vai e paga esse veículo, o veículo bota ele na capa, ele figurou até numa pesquisa de presidenciável e a história está fechada, a democracia é particular. O problema é a democracia lá fora, de verdade, atrapalhando essas histórias lindas. A eterna dama de ferro Margaret Thatcher falava isso, né? O socialismo acaba quando o dinheiro dos outros acaba, né? Então, é aquela velha história, é o que nós comentamos essa semana aqui. Você gritar fora Bolsonaro e lutar contra o capitalismo malvadão da sua cobertura de Ipanema, onde você atravessa a rua e vai tomar um sol ali no Posto 9 em Ipanema, é fácil, né? O que a gente tem que sempre lembrar dessa história, Vitor, é que essa compra foi feita sem licitação, sem licitação. Isso é muito grave e muito feliz de poder fazer parte dessa equipe aqui que denunciou mais um esquema aí. A gente tem que ficar de olho mesmo.